Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Rutan, vou mostrar a aeronave para vocês. A aeronave desenvolvida, desenhada por Burke Rutan, uma lenda da aviação, desenheiro e aviador dentário. Ele desenhou essa aeronave, pode parecer um tanto quanto estranha, mas é uma aeronave amplamente eficiente. Dan EZ, aliás, Dan Long EZ, uma aeronave experimental, o dinossauro aqui, deitado, sendo bem difícil de se alinhar com ela. Já acionei o freio aqui, e agora nós vamos deitadinhos aqui, pegar a velocidade. Vamos desenvolver a velocidade aqui e acelerar. Já estamos voando, recolhendo o trem de pouso. E aqui vamos nós. Vamos fazer um longo, não muito longo. Um aeronave com dois lugares, tem esse aerofólio posterior, se fosse uma asa, e o aerofólio inferior, para a asa. Vamos fazer um giro aqui, a aeronave tem ali uma velocidade interessante, de 120, vai até 200 nóis, é o limite de velocidade dessa aeronave. Vamos fazer um voo curto, relativamente curto. Nós vamos até um aeroporto bastante próximo. Para vocês posicionarem, estamos aqui. Um aeroporto, recolamos de um aeroporto da Nova Colômbia, aqui no Canadá. Costa Oeste, no Canadá. Ah... O aeroporto, que se chama, aeroporto de Allard Bay. Um aeroporto pequenininho na ilha, aqui nessa região. Então estou rumando para um outro avião, ou outro aeroporto, porque fica na parte continental, aqui, não fica na ilha. Mas essa região de vagos aqui que vai acabar desenvogando no Pacífico, uma região de natureza exuberante com o Canadá no próximo a Vancouver. E aqui estamos voando com o modelo Mutant Long Easy. Essa aeronave é uma aeronave bastante, bastante estável, consistente. Uma aeronave muito interessante. Apenas com o motor. Estão já dois mil pés. Uma aeronave que tem um canopi aqui. Mas temos uma instalação interessante. E aqui no meu radar não mostra exatamente o que é. É um aeroporto. Um pequeno aeroporto. Um pequeno aeroporto. Estou aqui numa velocidade bastante alta. Até vamos rolar com o meu. 160. Nossa! E aqui agora vamos alinhar Pra ver se a gente consegue Pra se preparar pra descer Um aeroporto planejado ali na frente Parece que temos uma torre aqui no cenário Um ponto alto Olha, temos uma caminha de alta tensão Espeso, dois de alta tensão ali embaixo Já estamos em uma opção de aproximação Do aeroporto que vamos aterrissar O aeroporto subiu com a velocidade Vai ser bastante a velocidade Já reduzindo a altitude também Pra fazer a aproximação do aeroporto Aeroporto Charlie Ackesuludango, Canadá Tentando visualizar aqui a pista Ainda não tem contato com o sol Uma aeronave muito estável Ali na oceano Aqui ao lado Estamos vendo uma plataforma de petróleo Ali na frente Agora parece que eu já consigo enxergar A área do aeroporto Vamos de alguma forma que já nos prepararmos para a tensagem Agora sim, já consigo solizar a pista Agora sim, já consigo solizar a pista N.包括 Voltando Arroporto Este é um Arroporto Fone Nar A CIDADE NO BRASIL Estamos nos aproximando Vamos fazer a mensagem Atenção 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 Essa aeronave Que é uma aeronave experimental Construída, desenvolvida Pelo Porto de Routan Porto de Routan Que no último evento de Oshkosh Foi homenageado Que é talvez o maior nome Da aviação mundial Da aviação geral Hoje tem obras Célebres Uma outra pista Que encontra aqui Mas Consegui não enxergar Uma pista de táxi Aqui não A pista de acesso Do táxi Ali na frente Paisagem aqui no Canadá Belíssima Vamos nos aproximar Aqui nesse aeroporto Aqui é o ponto Onde usualmente A gente aguarda a liberação Da torre do atunciamento Vejam só Um aeroporto bastante simpático Aqui Um aeroporto pequeno Mas bastante simpático Tchau É isso aí pessoal, botão de trás, eita, já veio alguém nos buscar aqui ó, uma BMI da água, é isso aí, diretamente do Canadá, ficamos por aqui, até o próximo voo.